É a Juju e o JTB Produções Trazendo mais um hit pra você Alô, alô, quem chamou? Cheguei pra deixar você feliz Então se joga e conte som Prepara pra editar, já pode estrapassar Na mesma sintonia explode de alegria Tá dado o recado? Pega a situação, ninguém fica parado Quero ver sair do chão Vem dançar, vem cantar My baby I love you, my baby I love you Vem dançar, vem cantar No hit da Juju, no hit da Juju Vem dançar, vem cantar My baby I love you, my baby I love you Vem dançar, vem cantar No hit da Juju, no hit da Juju É a Juju É a Juju, é hit, tá? Isso, tô, drogo Alô, alô, quem chamou? Cheguei pra deixar você feliz Então se joga e curte o som Prepara pra gritar, já pode estraposar Na mesma sintonia explode de alegria Tá dado o recado? Pega a situação, ninguém fica parado Quero ver sair do chão Vem dançar, vem cantar My baby I love you, my baby I love you Vem dançar, vem cantar No hit da Juju, no hit da Juju Vem dançar, vem cantar My baby I love you, my baby I love you Vem dançar, vem cantar No hit da Juju, no hit da Juju Ju, 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 Ju! É rede, tá? Vamos lá, Jujubinhas! Esse é o Totoro! Alô? Quem chamou? Boa noite, boa noite, Jujubinhas! Bora começar nosso primeiro programa de 2023, né? Nossa segunda temporada! Olha como passou rápido. E olha esse painel maravilhoso. Nossa produção, vou falar a verdade, arrasou, viu? Caprichou. A nossa estagiária tá melhorando, né? A cada ano. Graças a Deus, né? Porque, pelo amor de Deus. Porque senão, esse ano é a demissão às duas. Já vou jogar tudo pra rua. E esse ano vou começar com muitas novidades. Né? Também nossa segunda temporada vai começar com diversão, música, bate-papo e clarinas, Jubinhas, muita alegria. Então, calma aí. Você acha que eu não tô vendo ainda? O ano passou, mas eu ainda sei que você tá aí, viu? Dormendo, não tá assistindo o nosso programa, só tá você aí. Ainda no sofá, ainda na cama deitada. É hora da diversão, não é hora da tristeza. Chama todo mundo pra gente ver o nosso programa segunda temporada de 2023. Então, produção, solta a vinheta. É a Juju. E o JP. JP Produções. Trazendo mais um hit pra você. Ah, Jujubinhas. E essa novidade também tem uma componente nossa. Mais uma pessoinha pra nossa produção maravilhosa que eu já tô adorando, viu? Uma componente nova. Uma entregante nova, né? Pro programa Hora da Diversão. E daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês quem é essa pessoa maravilhosa e linda, viu? E quem será que é? Hum, fica aí no ar, viu, Jujubinhas. E não vale passar, viu? Tem que assistir até o final. Então, vamos. Mas antes... Vocês acham que eu esqueci? JV Music, Jujubinhas. Juro. Lembra? A JV Music ainda está online. Você tá aqui naquela chuva. Naquele dia preguiçoso. Volta às aulas. Ainda mais quem é de manhã. Que ficou aquela preguiça de acordar no pleno sábado. Ou dia de semana. De manhã. Ou de tarde. Hum, tá aí, ó. JV Music online. Olha, eu vou conversar que eu tô adorando. Adorando. A melhor escola de música, Jujubinhas. Tô até virando bilingue. Olha, Music. E também tem brilhante prevencial também, viu? Ah, preparação artística. Lá na site tem biblioteca, aula de violão, aula de teatro, teoria musical. Acho que é assim, né? Que fala. Aula de canto, preparação vocal, que eu adoro, viu? E muito mais. É só você ir nesse site ou também lá na escola, que eu adoro. E eu vou sempre, viu? Todos os sábados, de manhãzinha, vou acordando assim, ó. Eu acordo lá por umas 5 horas da manhã, viu? Então, ó. Tô adorando o JB Produção, viu? Então, JB, pra mim e pra você. Voltando, né, Jujubinhas. Quem será as nossas duas convidadas do nosso primeiro programa? Mas hoje eu vou mostrar pra vocês essa roupa que foi feita por... Como fala, Jubinhas? Foi feita por uma costureira maravilhosa que arruma essa roupa... Olha, gente. Todas essas estrelas. Olha que maravilhosa. E eu adorei, viu? Muito obrigada. Olha esse look maravilhoso. Com essa botinha, ficou muito lindo. Um arraso, viu? E sabe quem fez? Gente, a costureira maravilhosa que eu mais amo no mundo porque ela fez essa roupa. Mas depois eu vou passar pra vocês tudinho aqui embaixo. Vou mostrar aqui embaixo. Mas, gente, quem fez foi a mãe do melhor amigo da minha irmã, gente. Eu adoro, viu? Ah, gente, calma aí. Acabei de receber uma estagiária falando que o melhor amigo dela está brigado. Mas, deixa baixo, né? Deixa baixo. A Stephanie E, que eu mudei até o bordão dela, que não era Stephanie... É agora a Stephanie E, que eu chamava ela assim quando ela era brava. E hoje estou aqui, ó, brava, viu? Com ela. Mas vamos deixar baixo, né? Então vamos chamar nossos convidados maravilhosos pra começar o 2023 do nosso programa. É muito especial as duas. Uma já veio aqui e a outra é a nossa primeira vez. E eu conheço ela desde pequenininha, viu? Lembrando que ela pegou a Juliana, minha irmãzinha. Ela tinha uns 5 ou 6 meses, eu acho, no colo. E tem o foto, viu? Então, quem será que é? Tararum, 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 tararum... Mariana Santos e Mariana Andres! Oi, gente! Tudo bem? Oi, gente! A Mariana Andres já veio, gente. Vou chamar ela de Mariana. E a Mariana Santos e Mariana, que é melhor porque as duas são Marianas. Aí a produção me confunde, né? Você sabe que eu sou meio esquecida. Gente, vocês tinham que saber quanto que a gente demorou. A gente marcou e remarcou várias vezes. Vocês dão eu vir pra cá. Sim. Mas deu certo, tô aqui, tô muito feliz, inclusive. Obrigada, Juliana. Verdade! Era pra ela vir na primeira temporada, mas ela veio aqui pra estrear a nossa segunda temporada. Arrasando, viu? E a Mari, você ganhou, Mari? Não. Você ganhou muita tortada, né? Vamos ver. Você acha que você vai ganhar? Acho. Você acha que você vai ganhar? Sim. Ah, não. Eu acho que eu vou ganhar, gente. Você é competitiva? Sou. Eu sou muito competitiva. Eu sou, tipo assim, muito competitiva mesmo. Mas eu sou uma competitiva legal, tá? Eu juro pra vocês que eu sou uma competitiva legal. Se não, vai sair briga aqui, viu? Mas lembra, briga da audiência, viu, Juliana? Briga da audiência. Né? Mas, meu Deus, eu quero saber bastante tretas, viu? Quero bastante tretas. Quando for as brincadeiras, podem colocar. Vocês viram, né? Você vai perder. A gente tá aqui no Paz e Amor e a Ju tá querendo que a gente brigue, você tá vendo, né? Se a gente brigar, não foi culpa nossa, foi culpa dela. Não foi culpa nossa, foi culpa da Juju. Nossa, gente. A gente veio aqui no Paz e Amor, gente. Eu vim aqui pra gente brincar, se divertir. Mas a Ju tá querendo que a gente brigue, tá vendo? Mas lembrando que hoje tem aquele jogo que a gente mais adora, que é torta na cara. Olha, quero ver essas carinhas aqui todas sujas. Olha aqui. Olha a make dela, gente. Olha a make da Mari. Meu Deus. Começa amigo e sai inimigo, né? Porque já teve casos aqui que até a produção saiu belecada. A Rafa e a Maluzinha, então, meu Deus, saíram quase na porrada, viu? Vou falar mesmo que... Vou confessar que, né? Adorei, viu, Juvinhas? Foi uma fofoca assim. E tem alguns programas que as pessoas imitam a gente, né? Que as pessoas tão imitando a gente. Como? Vamos dar umas diquinhas aí, né? Celso Portioli. Silvio Santos. Olha. Patrícia Abravanel. Gente, tá tudo imitando a gente. A Mari. Ela já foi, já, né? Sim, gente. Eu fui no Passa Repassa. Com o meu grupo, que foi incrível. A gente foi o grupo amarelo. Foi muito legal. E a gente ganhou. Quem não assistiu, tá no YouTube do SBT, tá bom? Então, vai lá. Porque a gente ganhou. Foi muito legal. A gente tava ganhando. Aí depois a gente ficou perdendo. Mas depois a gente virou o jogo. Foi uma coisa bem competitiva. Mas a gente conseguiu ganhar. Sim, bem competitiva. Mas hoje você vai conhecer o verdadeiro Torta na Cara. Entendi. O verdadeiro saiu daqui, né? Ela veio caseira, caseira. Feita agora, literalmente. Vindo a batedeira assim, ó. Entendi. Se estiver ruim, alguma coisa assim, meio molenca. Foi a estagiária Stephanie. Mas pode sentar, tá? Se relaxarem. Pode sentarem. Relaxarem. Respirarem. Antes que já comecem assim, ó. Já vindo já naquela treta. Mas, gente. Vocês estão com uma fominha? Eu? É. Fome? Ai, gente. Eu tô de boa. Mas daí você tá com fome, Mari? Não. Eu comi antes de vir pra cá. Não tô com fome, não. Ah, gente. Eu também comi. Mas eu. Acho que daqui a pouquinho vai dar fome. Mas eu tô morrendo de fome. Então, claro que pra dar aquela deliciadinha. Hum. Tem Sousa Pães. Olha que maravilha. Olha aqui, Juvinhas. Olha como ficou tudo chique. Nem parece, Juvinhas. Olha aqui. Pão maravilhoso de hambúrguer. Pão entregal. Mais pão de hambúrguer. Pão de hot dog. Pão sovado. É sovado o produto que fala? Eu não sei. Porque às vezes eu falo errado, entendeu? Nossa. Pra quem é fitness. Olha. Adoro. Eu não sou fitness. Porque sempre... Eu tô fazendo dieta. Então eu já estou mais fitness. Né? Então você pode pegar um tôzinho. Eu tô tentando. A gente começa fazendo dieta e termina assim. Uma Sousa Pães aqui, ó. Integral. Eu adoro. Mas quem me acompanha no meu Instagram sabe que todos os dias eu tomo coca, né, Juvinhas? A Coca-Cola poderia me praticinar, né? Porque, pelo amor de Deus. É todo dia. Mas olha. Esse pãozinho é uma delícia. Eu adoro todos que estão aqui. Que bisnaguinho. Hum. Então, produção, solta o VT. Juvinhas, a Sousa Pães voltou com tudo, viu? Tem aqui pão de hot dog com cachorro, que é só isso. Nossa, o cheiro tá vindo daqui, juro. E também bisnaguinha com mortadola e queijinho. Nossa, gente, vou até esse ano. Tá aqui, ó. Tá mais delícia. Tem aqui uma forma com paté de frango. Olha isso. Que delícia. E lembrando que você encontra em toda a rede do Giga Atacado. Ih, já vai lá, viu, gente? Por que você tá perdendo tempo aí? Vou lá, calma aí. Sousa Pães adoro, viu? E lembrando que você encontra em toda a rede do Giga Atacado. A mais perto daqui. É lá em Tamboré, Juvinhas. É a mais próxima aqui. É lá em Tamboré. Vai lá, Juvinhas. Pega um pãozinho. Dá pra você comer a refeição inteira do dia. Olha, eu sinceramente adoro. E lembrando, os convidados vão ganhar um kit Sousa Pães. Vão poder se deliciar com Sousa Pães. Uma delícia que a produção no Astagiaria fez. Vocês viram que a Astagiaria tá dando até uma performance, né? Então já vão também seguir eles lá. Sousa Pães. Gente, eu vou fazer um comentário. Eu sou cuidada da Astagiaria. Porque toda... Toda a culpa vai pra ela, gente. Coitada. Estou com você. Eu não tô acreditando. Mas isso que é verdade, né? Depois que acompanha tudo na Lumequiofe, aí vai saber. Vou pra te mostrar o que ela já fez. Tá bom, tá bom. Tudo que é de errado, ela que faz. Entendeu? Entendeu? Isso é verdade. Antes, ela era a Astagiaria Renata. Mas a Astagiaria Renata, ela ainda continua, mas ela tá mais na paz, entendeu? Mais ou menos. No seu caso, demitindo também ela. Mas agora, a Astagiaria Stephanie tá... Dá pro gasto, né? Não é a dos melhores. Agora eu entendi o que ela gosta de tanta briga, treta, assim, entendeu? Vocês sabem, né? Ela convive com a treta. Meia barraqueira. Ela convive, assim, vou demitir agora, que não sei o quê. Qualquer coisa que acontece é a culpa da Stephanie. É. É a vida. Mas a vida é triste, né, gente? Mas agora, vamos botar um pouquinho com vocês. Mariana, eu vou te chamar de Mariana. Tá bom? Que é melhor. Tá bom. Mariana, segundo programa que você tá aqui, né? Primeiro na primeira temporada. Agora na segunda. Mas agora você tem que ganhar, né? Sim. Tem que se esforçar pra ganhar. Não, calma aí. Não estou entendendo. Olha esse copo. Não estou entendendo. Por que que eu também não posso ganhar, gente? Não estou gostando disso. Calma, calma. Que vai chegar essa hora. Gente, olha esse copo maravilhoso. Eu me apaixonei. Ele é pequenininho, gente. Olha. Eu já adorei. Já tenho um lá em casa, viu? E me conta um pouquinho. Você é bailarina? Você vai no Raul Gil lá? Sim. Eu entrei nesse estúdio há um ano atrás. E em fevereiro do ano passado, eu comecei a ir pro Raul Gil. Pra ser o balézinho do Raul Gil. E esse ano eu ainda vou. Você dança bem? Sim. Bem, depois eu quero ver, viu? Porque eu estou desconfiada. Ainda não estou pegando assim. Mas e o Raul Gil, ele é legal? Sim, muito. Realmente, gente. Ele é muito legal. Ele não é beleza criança não, né? Não. Mas, gente. Eu já fui. Ele é super legal, gente. Eu adoro ele. O vô Raul Gil. Eu fui lá. Eu era banguelinha. Meu Deus. Eu lembro até hoje. Mas, né? Quem quiser ver também pode ir lá. Ver tudo no YouTube. Mas agora vamos lá, Mari. E você? Está pronta pra ganhar? Eu estou, gente. Pronta pra ganhar. Olha, eu sou boa em prova. Ao mesmo tempo que eu sou ruim em perguntas. Então, assim. Né? Temos uma dificuldade aí. Mas eu estou pronta pra ganhar. Estou sentindo que eu já estou forte. Então, hoje vai dar certo. Hoje você vai ter que ganhar. Tem que ganhar. Você também já foi no Raul Gil, né? Já. Eu já fui no Raul Gil pra cantar e dançar. E, gente. Eu amo o Vô Raul Gil. Ele é muito engraçado, legal, fofo ao mesmo tempo. Conta um pouquinho da sua carreira. O que você já fez. Como você começou. Bom, eu comecei no Vô Raul Gil. Eu fui pra lá. E foi ele que abriu as portas pra essa minha carreira. Então, por isso que eu agradeço muito a ele. Depois eu fui pra Carinha de Anjo. Aí, depois de Carinha de Anjo, eu fui fazer o musical da novela. Que foi muito legal. A gente rodou o Brasil inteiro com esse musical. E depois do musical, eu fiz filme. Aí, depois eu fiz a novela Poliana Moça. Que, inclusive, tá passando. Então, assistam. Porque a novela tá muito legal. E Carinha de Anjo também, gente. Carinha de Anjo tá na Netflix. Então, assistam lá no YouTube também. Se vocês quiserem assistir. E aí, depois eu fiz o filme Acampamento Intergaláctico. E é isso, gente. O Vô Raul Gil que abriu as portas pra mim. Eu tô muito feliz. Por agora ser atriz, cantora, dançarina. Então, muito obrigada a todos que me ajudam. Minha família. E é isso. Então, vamos dar todo mundo um beijo pro Raul Gil. Um beijo. Beijo, Raul. Agora, vamos explicar a primeira brincadeira, né? Tá vendo aquela mesa ali, gente? Tão vendo? Então. Vai ser basicamente assim. Aquele, o Alligator que a gente já nomeou ele como Alligator. Ele só vai ser usado pra quando vocês forem muito rápidas e boas. A gente usa ele, entendeu? Entendi. Tipo empate. Quando der o tipo empate, aí a gente vai empatar com ele. É. Então, produção, posso ir lá? Na mesa já? Hum, o produtor já tá vendo. Ó, a gente vai levantar e já indo diretamente pra mesa de brincadeiras, viu? Vamos. Tô ansiosa, tô ansiosa. Fica cada um de um lado. Ixi. Calma. Então, já estamos aqui. Lembrando que o microfone vai ficar nas minhas duas mãos, assim, ó. Profissão, você acha melhor eu ter só o microfone por enquanto? Acho melhor, né? O microfone, ele é melhor. Coloca aqui, isso daqui. Lá na mesa da... Isso. Então, agora a gente vai ver. Vamos aqui. Pode vir, Mari. Então, vai ser assim. A primeira brincadeira vai ser bem fácil, mas também bem competitiva, viu? É uma pilha de copos. Sério. Vou pegar aqui, rápido, uma ilustração pra vocês. Vocês vão ter que desmontar tudo isso daqui. Desmontar tudo e depois desmontar tudo certinho em menos de um minuto. Lembrando que vai ser uma por vez. Vai ser primeiro. Ai, meu Deus. Tô nervosa aqui, gente. Tô meio nervosa. Meu Deus, gente. Tô muito nervosa. Mas eu acho que eu vou conseguir. Sim. Tomara, né? Que as duas consigam. E apenas um minuto, viu? Mas, lembrando que vai ser uma por vez. Respirem, tá? Mas vamos lá. Vocês têm que montar e desmontar. Então, já é um pouquinho mais difícil, né? Mas acho que pra mim montar e desmontar, acho que é mais fácil. Então, vamos lá? Quem vai começar? Quer fazer eu? Tá bom. Para o ímpar. Melhor, para o ímpar. Para. Você falou ímpar? Não sei agora. Calma. Calma. Eu falei ímpar. Você falou só. Você consegue. Tá, então. Mariana, começa. Então, produção. Vamos lá. Calma aí. Ó. Vamos para trás, viu? Vou deixar o microfone. Calma, Ana, Mariana. Vamos lá. Agora é a hora de você concentrar. E você, já começar já daquela, né? Aquele nervosismo dela. Vocês acham que ela vai conseguir, gente? Coloca aí nos comentários. Quem acha que ela vai conseguir, deixa aí nos comentários. Eu acho que ela não vai conseguir. Fica falando sério. Vai perder. Você vai... Ó. Tô dando uma ilustração, tá? Calma. Não, mas é verdade. Ela vai perder. Não vai, Juju. Vai. Vai, vai. Vai perder, vai perder, vai perder. Ó, gente. Eu não posso falar... Eu não posso torcer pra ninguém, entendeu? Eu sou parcial. Mesmo que por make-off, às vezes, eu posso torcer mais pra Mariana, ou não mais pra Mari. Mas aqui no programa eu tô torcendo pras duas. Então vamos lá. Um, dois, três e... Pode voltar, produção. Pega outra linha. Tem uma linha. Ah, não. Vai perder, vai perder. Gente, tem que fazer a pressão. Coloca aí pressão nos comentários. Perdeu, já perdeu, já. Tchau. Perdeu. Pega. Perdeu, perdeu. Vai lá, pega. Você tem que pegar. Você tem que pegar. Lá, lá no chão. Tem que pegar ali do lado. Já era, ó. Trinta, vinte e nove, vinte e oito. E tem um aqui, ó, no celular. Tem um aqui. Perdeu, já. Já foi, já, já foi, já foi. Eu acho que não pode, aí. Já foi, já foi. Pronto. Parou. Dois segundos. Calma aí, produção. Pode pegar a copa daqui? Que tava aqui? A estagiária colocou aqui. Então, estagiária, por favor. Vai ter mais um ponto, então. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, gente. Não podia. Tinha que pegar o copo que tava no chão. Calma aí, gente. Ah, tinha que pegar o que tava no chão. Nossa, eu sou a apresentadora. E a estagiária tá lá, ó, fazendo aqui. Só nada, tá folgando, gente. Ai, que folgadas, viu? Falar nada. Ai, meu Deus, agora sou eu. Então vai. Não, vai. E ela de novo, porque ela não pegou os copos. Ah, tá. Então vai, ela de novo. Vai. Produção, solta de novo. Um, dois, três e já. Já era, já era. 57, 56, 55, 54, 52, 52. Tô brincando, vai. Vai, vai, perdeu, perdeu. Tchau, 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 tchau. Ai, meu Deus. Derruba. Derruba, derruba. Foi, foi, foi. Produção. Foi melhor dessa vez. Foi 44 que eu ouvi. Gente, eu tô meio nervosa. Ah, produção. Agora eu tô entendendo. Mas, então, a gente deixa no ar, assim. A gente deixa no ar. Vamos continuar com o tempo ou com o antigo tempo, produção? Com o antigo, com o antigo, com o antigo, com o antigo. Porque, assim, a produção falou assim, ó, que o que que aconteceria? Como você pegou daqui e não podia ter que pegar no chão, você já viu, você viu os programas, que eu não sei. Então, você deveria. Eu acho que eu engasguei. Meu Deus. Quer uma água? Eu quero, por favor. Produção, pega uma água pra Mari. Ela engasgou. Então. Se a Enguid foi assim, ó, gente. Se a Mari... Se a Mari conseguisse fazer em menos de um minuto, ela já ia ganhar. Qualquer tempo, ela já ia ganhar, porque você não pegou no chão. Então, consequentemente... Ponto pra Mari, entendeu? Mas, então, pra você, vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma, mas, por enquanto, a ponta pra Mari. Lembre-se. Gente, não, não. Peraí, é ponto meu. Não tem que fazer outro, não, cara. Mas, vamos fazer mais um, viu? Poxa, ponto... Não, não, gente. Já tá com ponto seu. Eu acho que é ponto meu, entendeu? Já tá com ponto seu. Aí, vamos ver se vai... Olha lá. Olha, gente. Vou já contratar você, viu? Nova estagiária. Pelo menos, gente, é um pouquinho mais útil do que as outras estagiárias, né? Porque, meu Deus, uma estagiária de 5 anos consegue ser mais útil do que estagiária de 40. 40, por da idade, já. Não, não, não. Deixa abaixo. Então, vamos lá começar com a Mari. Vamos esperar ela beber um pouquinho. Não pode pegar nada do outro, como já tirei. Tem que pegar do chão. Tá. Ah, calma aí. É da Mari ou não? Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Vai perder? Vai. 10 segundos. Vai, Mari. Errou. Vai, Mari. 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 Uhul. 40 segundos, gente. Olha, foi boa. Eu achei que ela foi boa. Não deu um bom nada no chão. Agora, vamos ver você, né, Mari. Então, vamos lá. Ó, vai. 1, 2, 3 e já. Perdeu, perdeu já. Vai, Mari. Já se enganalhou toda. Já já foi. Vai, Mari. Vai, Mari. Vai, Mari. Ih, olha lá. Já está nos 50. Vai, Mari. Vai, Mari. Vai, Mari. Vai, Mari. Então, a gente faz de novo essa brincadeira ou já passa para a outra? Vamos desipar essa daqui. Vai. Então, vamos lá. Mais uma? Começa com a Mariana. Começa com a Mariana agora. Mais uma dessa. Vai. 1, 2, 3 e já. Ih, já caiu no chão já. Vai, Mari. Caiu lá no chão já. Já foi, ó. Vai, Mari. Perdeu já. Vai, Mariana. Vai, Mariana. Olha a pressão. O que a pressão faz? Vai, Mariana. Olha o velho. Vai, Mariana. Vai, Mariana. 10 segundos. 31. 37. Foi 37 ou 38, produção? 37, eu acho. 37? Tá, ótimo. Então, agora vai ser Mari. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Calma aí. Calma, calma. Sério, espera. Vai, vai ter que fazer isso de novo. Calma. Produção. Quem estava lá? A estagiária? É, porque a estagiária Stephanie não estava aqui. Então, vamos lá. Calma aí. Quer ajuda? Eu não quero ajuda. Ih, aqui, ó. Boa. Calma aí, gente. Que a gente vai ter que montar aqui. Foi. Agora vai ser Mari. 1, 2, 3 e vai. Vai cair. Vai cair. Vai, Mari. 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 foi 34 ponto pra Mariana parabéns acho que tá errado isso acho que tá errado acho que a pressão da Mariana foi um pouquinho mais forte mas agora pode falar agora produção quando terminar quando terminar essa parte daqui a gente fala então vamos lá calma aí gente vamos lá vamos fazer aqui que eu vou tirar essa daqui pra gente conseguir ver o outro né pode agora vai ser assim ó gente pode tirar esse copo aqui pode colocar agora vai ser assim Jujubinho vai ser assim com os copos vermelhos dois em cada copo viu só um? só um né calma aí Jujubinho então quantos copos? quatro todos não é quatro pode ser quatro? pode colocar mais seis copos mais de seis eita poxa calma aí gente vou tirar só um porque aí a gente consegue ser um pouquinho mais competitiva vamos lá o meu tem sete tem sete produção e tiro o seu tem sete? tem o meu tem seis um dois três quatro pronto vocês encaram tirem a produção ela ela explicou já pra vocês mas eu vou explicar pro pessoal de casa os novos né e do mesmo antigo já sabem tudo mas vou explicar de novo vai que esqueci né então vai ter que encher uma bexiga tudo isso em menos de um minuto também viu vamos ver se ela vai conseguir nossa quase morri agora isso é muito bom gente eu acho que tá furado mas tudo bem você vai ter que derrubar os copos vou derrubar um só gente porque eu sou muito boa não quero humilhar ninguém ó eu falei demorei derrubei dois entendeu e aí você vai ter que derrubar todos os copos seis copos em menos de um minuto e encher viu e quem também quiser mais derrubar mais pra humilhar é só e coloca aqui que você vai humilhando em várias línguas diferentes né mas vamos lá tem que encher quando começar e começa não quem começa hum quem tá perdendo né calma aí deixa eu alinhar certinho olha gratidão então quem começa vai ser ó eu vou como tá empatado já falei tá empatado então vamos começar com por que tá empatado gente por que a Mariana ganhou duas vezes a Mari um e a Mari dois também ganhou e você perdeu um ponto entendeu é verdade então 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 tá paz tá paz né gente então vamos lá vou deixar aqui uma bexiga aqui vocês tem que ir primeiro uma de cada vez tá então vamos lá primeiro vai começar com quem vai tira então Mari um dois três e já boa boa vai Mari vai perder parou 41 que parou quando a Mari terminou tudo e eu vi você só falou assim ó vai perder e parou então acho que isso aí foi um pouco ruim pra você que você não falou nada você não falou nada menina então agora pode ir você Mariana meu Deus vai já ganhei né vai Mariana não tem que ver um dois três e vai e perdeu perdeu já já olha que pena tá boa já acabou já foi não olha lá tá no 49 já era já era já era já era já era ainda falta um aqui perdeu já vai vai perdeu já perdeu vai 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 perdeu perdeu foi 31 31 gente ponto pra Mari já era já era meu Deus mais uma rodada dessa calma aí gente cadê a estagiária calma aí eu acho que é estagiária pode vir estagiária a estagiária Juliana minha nova estagiária vem aqui gente essa é a menina mais fofa que vocês já viram nesse programa vem Juju vai dando aqui pra mim são seis ainda já foi um só tá mais um aqui neném Juju tá boa viu Ju ela é muito boa Juliana ei nossa meu Deus que humilhação vocês aí estagiárias Stephanie e Renata tá sendo humilhada pela uma menina de cinco anos vou contratar bem melhor do que vocês então vamos lá começando com agora a Mariana vai tô não agora a Mariana é porque eu não gostei um dois três e vai já já perdeu já perdeu já perdeu perdeu já era já era nossa tá melhor tá melhor eu acho que ela tá melhor viu calma aí que eu vi o negócio aqui tem que ó vou dar uma dica tem que encher um pouquinho mais a bexiga não tem que encher um pouquinho mais a bexiga entendeu vai um dois três e vai vai perder vai perder vai vai perder vai perder vai ter que voltar vai ter que voltar produção oi estagiária cronômetro é um minuto você começou com 53 meu Deus uma coisa olha fala nada vai ser demitida vai ir pro olho na rua vamos lá um dois três e vai vai perder 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 foi e Mariana um ponto para você agora agora eu tenho que pegar os copos não agora eu acho que já vai para um empate já para o alligator é verdade porque a gente empatou eu acho que agora aqui perdendo esse negócio aí já era não não é já era ainda tem mais ainda tem torta na cara é verdade ainda tem várias coisas mas como a rodada do alligator pode colocar as bexigas aqui calma aí vamos lá o alligator funciona assim ó é então quem vai testar vai ser as minhas convidados porque eu sou muito gente boa é então vai ser assim vocês vão ter que clicar esses dentes maravilhosos eu vou fazer qualquer pergunta aleatória e vocês vão ter que vocês vão acertando ou errando acertou ou errou vai ter que clicar do mesmo jeito então vocês não tem nem escapativa não pode ser só um só pode vir aqui então gente vai ser assim vocês vão pode clicar não falar pode clicar então vamos lá o primeiro vai ser vai começar com quem pode ser não assim pode ser primeiro vou fazer a pergunta para você então tá bom um dois três então é macarrão ou ou lasanha macarrão pode clicar suco ou refri pode clicar é mãe ou pai família pode clicar ai calma nossa beijar gente gente qual que é o preconceito comigo cara mariana gente eu sinto que essa daqui do aligator quando fala de família ele já clica viu então vamos lá começando com a maria agora mariana sorvete ou açaí pode clicar que isso cara sair então não é uma briga do nada vamos lá escola ou ficar em casa escola nossa que estudiosa pode clicar pode clicar pode clicar pode clicar programa hora da diversão ou silvio santo hora da diversão pode clicar programa programa calma que agora vai ser barraco programa hora da diversão ou silvio santo hora da diversão pode clicar pode clicar tô brincando tô brincando pode clicar ele vai morder ela agora viu ó pode clicar pode clicar olha ela clicou rápido viu viu eu sou ótimo viu eu sou ótimo vamos lá agora também tem outra treta tiktok ou instagram tiktok pode clicar hum deixa eu pensar uma aqui boa Santos ou palmeiras Santos Santos óbvio Santos eu vou seguir eu vou seguir ele vai ficar bravo porque ele é verde é palmeiras amor da minha vida não mentira gente vai vai pode ir foi foi vamos lá ela é rápida viu frio ou calor calor pode clicar que eu vejo gosto de frio ah não cara olha isso ela clica o último vai agora meu deus tá empatado viu gente vamos lá vamos lá hum estagiária Renata ou estagiária Stephanie eita poxa ae a pose dela aham a Juliana pode clicar pode clicar pode clicar quer ver esse daqui ó gosta da estagiária é estefanata gente viu não gosta da estagiária estefanata vamos lá aham jb produções não jb produções ou jb produções ou pode clicar pode ir caraca vamos lá deixa eu pensar na bobo aqui hum se você apertar no meu cara eu saio daqui eu saio daqui besteira besteira salada besteira besteira não mentira eu tô de dieta salada ai gente é porque é da cor dele não 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 ai pode clicar clicar que depois eu te vejo eita ele gosta de um que a jb produções né porque estagiária ele não gosta obrigada querido pronto para maria na santa forma dessa boca agora a gente tem que se empatar né ou não não agora a gente vai para o outro eu perco quando você perde ai eu ganho e você ganha ai e vai pode vir comigo meninas vamos indo tá meu deus agora vamos meu deus eita bagunça para as estagiárias limparem sim agora vamos para uma coisa mais legal né gente que é o que vou pegar aqui ó hum uma brincadeira mais musical que a gente adora que essa daqui sim também tem umas briguinhas Silvio Santos imitou né claro inveja mata mas tudo bem aqui a gente vai achar aqui ó oi oi tá ligado produção oi agora tá nossa gente sobre a produção também então você vai ter que fazer assim ó gente ótimo vamos supor você vai ter que continuar uma música então vamos lá é vem dançar vem ai você vai ter que correr colocar a mão aqui e falar canta my baby i love you my baby i love you entendeu você tem que continuar a música não não mas lembrou não tem que ser justa não pode ficar assim ó e também não pode ficar na pontinha ó eu tô sentada aqui ó gente não pode ficar gente eu tô sentada eu tô sentadinha é é gente vamos lá ó também Mari se você quiser tirar o seu salto que vai ser melhor pra você correr é verdade eu vou tirar que é melhor você já tá de tênis né você já tá de tênis então tá melhor gente eu tô de salto por isso que eu tô tirando sapato tá porque se eu vou correr aqui porque se não gente é capaz dela correr atropressar e aí cair né gente então pode descabela a pessoa pode empurrar é só você tocar ali e cantar e é no já viu então produção solta a primeira música é só quando eu falar já que pode ir produção solta a música dá vontade de morder apertar e levar pra casa vontade de morder apertar e levar pra casa será que dá certo? humm pode ser o coca musqui vale nada eu acho que também tá certo não vale de morder aperta e levar pra casa não vale de morder aperta e levar pra casa aperta e levar pra casa e se você tá gravando pronto foi acertou um ponto pra Mari e agora vamos lá reage mulher você nem levantou? pelo amor de Deus vamos lá próxima música produção essa daí é fácil já desenrola bate joga de lad produção vê se tá certo que já tá né gente ó produção desenrola bate joga de lad desenrola bate joga de lad tá apanhando tudo bem né quem não conhece essa música pelo amor de Deus quem não conhece essa música não é do Brasil porque pelo amor de Deus essa daí bombou viu então próxima música já sabe que não ai gente vamos lá só que o que? eu não lembro isso se você não lembra então vai ser a Mari calma pode eu não sei sabe que se não tiver assistência você tá abrindo pra concorrência eu sempre eu sempre consigo tudo o que eu quero antes da vírgula mais 50 você tá fazendo compra até o castelo só espera eu vou até o martelo ai vamos ver vamos ver vamos ver vai se não me der assistência você tá abrindo pra concorrência eu sempre consigo tudo o que eu quero antes da vírgula mais 50 você tá fazendo compra até o castelo gente eu adoro a música da a da queda você também acaba né próxima música eu te pergunto de onde vem essa noite já um pouco de razão a nova e observou tem que continuar eu é me seguir nesse daqui eu vou que vou vamos lá repete 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 essa música é muito boa eu adorava o bonde passou a nova e observou eu é me seguir nesse daqui eu vou que vou nesse daqui tá bom vamos ver se tá certo vira 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 ah verdade vai 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 solta desculpa as paradinhas que eu só faço as paradinhas que eu só faço desculpa as paradinhas que eu só faço e ela joga é isso calma não pera calma calma aí calma calma aí tem que esperar ela pensar se ela tem ela pode pensar é isso calma 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 hoje a coisa fica séria vai ser chucu chucu nela chucu chucu nela vamos ver se tá certo Vamos lá, acertou. Próxima música, produção. Próxima música. E agora? Foi Mariana. Qual das Marianas? Vai de novo. Ó, a produção falou que foi a Mariana Andres que tocou. A produção já tá bem. Vai, Mari, vai. Não gostei da minha cara, é do meu jeito debochado, sinto muito. Olha como eu tô preocupado. Tá bom, produção, solta aí a música, se tá certo. Pode ir. Próxima música. É impressionante. Ela é impressionante, tem poder é fada. Calma. Vai, cinco, quatro. Tem poder é fada e... Ah, mas é isso. Três. Vai, vai, canta, vai. Você tem que cantar. Ela é impressionante, tem poder é fada. Tem que continuar, vai. Tem que continuar, você fala mais. Ixi, então vai. Tem poder é fada, empinotizada. Ela tá, ela tá, ela. Tá, vamos ver. Vamos ver se vai parar até aí. Se não parar até aí, as duas perderam ponto. Vamos lá, vai. Produção. Que se ela te ama, então vou aproveitar que ela nem sonha, que você é. Não, não é só nem sonha, quem você é. É hora de parar com a presa e fada. Respeita a sua namor... Gente, foi o que eu ia fazer horrível. Mas... Respeita a sua namorada. Agarra essa mulher e casa. Agarra ela e casa. Vamos ver. Produção, coloca a música. Coloca a música. E Mari, já aproveita aí e vai pra JTB música, viu? Tá bom. JTB Produções, entendeu? Gente, desculpa, minha voz tá muito ruim, porque eu tô rouca, mas... Vai pra JTB Produções, viu? Ó, mágica maravilhosa. Então, vamos lá pra próxima música. Pode tentar, mas não vamos pegar. Du-du-du-du-du. Como eu vou derrubar em um por um, vive fazendo... Queimou a largada, gente. As duas. As duas queimaram a largada. A produção tá falando. A produção falou. Se fosse estagiária, já não acreditaria. Mas a produção falou, então tá certo. Tem que esperar... Acabar, parar a música. Que as duas já estavam em pé, então não pode. Vai, produção, toca de novo. Volta a música. Não pode estar em pé, viu? Pode tentar, mas não vamos pegar. Ter um nenhum. Du-du-du. Como eu poder derrubar em um por um, vive fazendo de tudo pra te atingir a ilusagem como um animais. Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais. Aqui do ato não vou te escutar. Então vamos lá. A produção, solta. A última. A garota, sai da minha bota. Sai da minha bota. Rasgou minhas roupas. Queimou doze bolas. Eu tava de boa. Cheia de história. Agora chora, chora, chora. Vai, passa a música, produção. Eu sempre sou eu a única que continua a música depois da continuação. A última de novo, produção. Então a última agora. Agora sim é a última. Produção, pode soltar. Vamos ver se tá certo. Produção. Produção. Que meu lugar pra se ver na nave que vai que som. Vai quem é essa menina de vermelho. Eu cujo o baile só pra ver. Ela rebolando até o chão. Quem é essa? Ai, e Júlio Rubinhas. Muita música da Glória Cruve. Eu acho que a Glória Cruve deveria vir aqui ao vivo, né? Vamos com o vintinho aí. E agora eu vou apresentar. Pode colocar? Pode colocar. Agora vamos mostrar pra vocês. Vamos apresentar a nossa nova integrante da produção. Da hora da diversão. Então pode vir. Vamos lá. Calma aí. Pode vir. Calma aí. Posso pegar seu microfone? Pode. Pra dar pra Mari. Pra Mari, ó. Um, dois, seis. Vou trazer aqui pra vocês. A nossa nova repórter da hora da diversão. Que é? Quem será? Júlia Carvalho! Pode vir. Oi, gente. Pode falar aqui. Tudo bem, Júlia? Tô bem. E você? Tô ótimo. E como? Você tá gostando aqui? Ah, eu tô gostando. É o seu primeiro dia na produção. Muito legal. Tá gostando da produção? Muito legal. Assim, não sei explicar. Vocês trataram bem? Trataram bem. Tá feliz? Tô feliz. Tá ansiosa pra começar? Tô. A estagiária foi bem? Ela te tratou bem? Ela te respondeu bem? Se não, já manda embora. Sim. Oxi. Olha, como você é minha repórter, eu acho que você já poderia indo já pra, né? Né? Deixando ela pra lá. Então você não tem que amar elas não, tá? Tem que vir pro meu grupo, viu? De, de, né? Pegar saco delas. Você viu ela falando alguma coisa de rato? Fala assim, ó. Calma aí. Estagiária Hinata ou Estagiária Stephanie. Vocês estão com menos um ponto. Entendeu? Não, não precisa, Júlia. Aí você me chama aí, porque aí eu, eu falo. Mas você já fez, tá? Acho que você tá exagerando um pouquinho, assim, sabe? Olha, aí gente, olha. Você já fez algumas reportagens? Eu vou. Já fiz um monte aqui. Aqui, né? Já entrevistou as mares? Inclusive sua. Sim, verdade. E já entrevistou as mares? Já. As duas? Ih, eu acho que faltou uma. Também. Faltou a Mariô, a Mariô na Londres, mas depois do programa você entrevistou lá. É, eu faço. É, tudo bem, gente. Cara, vai tá toda cheia de torta? Aí você, ah, legal, né? Aí você aproveita e entrevistou as duas, entendeu? É, né? Que vai tá todas feias. Então seja bem-vindas. Vamos ficar todas feias. Melecadas. Eu sei, mas eu vou ficar melecada. Não vai dar pra ver na câmera. Então, né? Você vai passar no rosto, aí vai ser de melecada. Então, né? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada, viu? É uma hora da diversão. Bom trabalho, né? Já vi você entrevistando. Você é muito bom entrevistando. Obrigada. E cobre também a nossa bagunça aqui, entendeu? Porque a gente faz bastante bagunça no make-off. Porque no make-off eu acho que é a própria bagunça, entendeu? Parece. Meu Deus. Então, muito obrigada, viu? Então pode vir aqui. Tosse o microfone. Agora esse microfone, ele é seu de reportagens e várias coisas. E hoje, entrevista, né? E hoje você vai ficar aqui pra entrevistar todos os nossos convidados, viu? Cobrindo tudo o nosso make-off. Olha. Não pega coisa aqui, né? Que, né? Não. Entendi. Que você me valoriza. Pega só das estagiárias, da produção, entendeu? Então pode ir. Muito obrigada, Júlia. Tchau, gente. Ai, gente. A gente tava aqui conversando. Nossa. Olha aqui. Fofocando elas duas. Fofocando. Tô aqui, ma. Fofocando elas duas aqui. Enquanto eu falava sobre a Júlia. Vocês gostaram da Júlia? Eu gostei, gente. Eu já fiz a entrevista com ela. Ela é maravilhosa. Uma entrevistadora muito, muito boa. Ela é maravilhosa, Júlia. Beijo pra vocês, Júlia. Gente, eu gostei bastante dela. E uma das observações é que aqui tem duas Mariana e duas Júlia. Exato. Nossa, é verdade, gente. Foi a maior confusão se pode chamar a Júlia Júlia. E vou perguntar pra vocês, pra nossas Marianas aqui no nosso programa. Qual que é a sua viagem do sonho, Mari? Minha viagem dos sonhos é ir pra Disney. Nossa, me leva junto, porque também é uma viagem maravilhosa. E você, Mari? Também é pra Disney. É meu sonho. Eu também. A Disney é aquele lugar que é um sonho, né? É o próprio sonho. Então, tipo, tem várias brinquedas. Eu também queria muito ir lá pra Disney, pra Orlando, né? Deve ser muito legal, Júlia. Ainda mais fazer intercâmbio. Gente, a minha amiga vai fazer intercâmbio. A Lili. Ela tá programando trofas em intercâmbio. E é isso, Júlia. Espero que tenha tudo certo aí. Sua viagem. Também espero. Não sei quem é, mas eu espero, gente. Algumas das Marianas sabem falar inglês? Só, hello, my name is Mariana. É isso. É que pra ir pra Orlando, né? Tem que saber. Falar inglês. Eu sei mais, só que, tipo, eu sou ruim. Mas eu sei mais. É que também pra viajar e ir pra Orlando fora do país. Então, gente, pra viajar pra Iperlanda, eu sou péssima. Não rolaria. É. Viajar, tipo... Eu vou contar a minha história. Pode contar a minha história? Pode, rapidinho. Depois você vai contar um pouquinho... Tá bom. ...sobre a sua história, depois que a gente terminar. Tá bom. Mas, gente, depois eu vou dar uma dica pra vocês de inglês, viu? Mas eu já fui pro Beto Carreiro. Foi muito legal. Mas... A única coisa que eu... Que, né? Que não me valorizou tanto. Que foi com quem? Com a Magic Trips, Jujibinha. Juro. Essa Magic Trips é maravilhosa. Então, solta a vinheta. Jujibinhas! Meu Deus! Meninos também. Jesus. Sério, eu tava aqui me deliciando nesse copo maravilhoso com a minha bebidinha. Bem bonito. Sabe o que eu ganhei da Magic Trips? Vão seguir eles lá no arroba deles no Instagram e no Facebook, que é arroba Magic Trips. É, sério. Eles arrebentam e dão até brindinhos. Olha isso. Olha que lindo. É maravilhoso. Tem vários copos também. Cada viagem que ele faz. Nossa, é maravilhoso. É divertido. É legal. E é relaxante. Então, beijos, minhas. Fui lá. E relaxar. Viajar é preciso. Mas junto com a Magic é bem melhor. E maravilhoso, viu? Então, já voltamos aqui. Olha, já tô com o sonho de aqui, ó. Indo pro ar. Mas agora pode contar sua história, Mari. Gente, eu fico convidada pra ir no navio Gloob. Eu acho que vocês viram. Foi um navio super legal, inclusive. Só que a maioria dos navios as pessoas falam inglês ou outras línguas. O navio que eu fui, inclusive, tava bem misto, pra falar a verdade. Nossa. Tinha gente falando espanhol, aí tinha gente falando inglês, aí tinha gente falando em várias línguas. Mas, é claro, eles tinham que falar em português, porque todo mundo era português, né? E aí, eles tavam falando em português. Só que era aquele português com sotaque. Então, a gente não entendia nada. Tipo, era um português com muito sotaque. Aí, de algumas pessoas, a gente entendia, porque algumas pessoas nasceram no Brasil realmente. Mas, outras não. Aí, o mais engraçado, eu tinha pizza lá, né? Aí, eu pedi no pizza, eu... Hello! Pizza! Eu desenhava, assim, o que que era, pra o pessoal entender. Mas, foi muito legal essa viagem, obrigada, Gloob. É bem eu, quando for pro Estados Unidos, gente, vai ser assim. É... Pizza... Vai ter que saber fazer sinais, gente. É, exato, só em inglês. É, dólar, dólar, ano. Eu vou ter que falar assim, vou ter que inventar lá, vou dar uma dica. Se você quiser aprender inglês muito bem, tem uma escola... Vou usar o Google aqui pra tudo. Uso o Google. Tem uma escola que é maravilhosa, que é a Bibisco, que eu estudo lá. Ela é sensacional. Sério, gente. Eu sei falar até Black Friday agora. Ano passado, eu não sabia. Mas, agora, eu sei, gente. É Friday, olha. Oi, gente. Sou bilíngue, já. Os... Os, como falam? Os americanos, chore-se, chore-se. Entendeu, gente? Porque tem gente que demora pra aprender. Eu, meu, sou rapidinho. Deixa eu não off. Porque também eu faço, né? Na Bibisco, ela arrasa, gente. Então, vai lá procurar elas, viu? Porque... Ah, e o cupom que eu tenho é que aquele brasileiro gosta de um cupom, né? Que é a Juju10. Esse cupom eu adoro. E claro que vocês podem usar aí pra Bibisco com esse cupom Juju10. Maravilhoso. E olha, tá reformado lá. Tá tudo lindo. Dá pra gente tirar várias fotos. Então... Ah, vamos lembrar uma coisinha, né, Jobinha? Sigam eles lá. BAB School no Instagram deles. Porque eles também postam algumas riquinhas de como aprender em inglês. As novidades também. As Black Fridays que eles fazem exclusivos. Saem tudo lá. Então vocês têm que ficar ligadinhos lá, viu? Então vai lá seguir. Então é isso aí. Então agora, vamos pra hora mais legal. Mas antes, solta o VT. Olá, Jujuvinhas. Hoje eu estou aqui pra falar um pouquinho sobre a Bibisco. A Bibisco tá lançando o meu cupom Juju10. Vai usar o meu cupom deles e a Bibisco pra usarem o meu cupom de desconto. Juju10. Não esquece, Jujvinhas. Porque é aulas para adultos e crianças de 3 a 12 anos. Fui! Chegou o grande momento que todos esperavam. E o mais temido. O castigo do monstro. Tô brincando, gente. É praticamente o castigo do monstro, né? Porque é muito divertido. Então, produção, solta a vinheta. É a Juju! E já tá bem! Já tá bem, produção. Jujuvinhas, bora lá. Agora elas já estão aqui fofocando. Vocês estão vendo, né? Fofocar, eles estão. Então, vamos lá. Primeiro, vocês testam se tá dando certo. Primeiro, Mari. E quanto que tá o placar, produção? Ih, não pode falar. Vamos lá. Então, vamos lá. Ó, gente. Eu só quero dancinha. Vamos lá. Mão na orelha. Em qual cidade fica o Cristo Redentor? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Precisa falar a sílaba ou não? Tá bom. Então. Resposta exata. Pode pegar a torta e dar a tortada na cara. Gente, olha pra frente agora. Mari, mostra ali a sua beleza. Agora foi isso. Calma aí, deixa eu pegar papel. Tava deixando a menina sem papel já, gente. Aqui, ó. Acho que ele tinha que ter alguma estagiária. Pode deixar aqui, ó. Acho que deveria ter alguma estagiária. É que... Deixa embaixo, porque ele já fez a faca. Deveria ter alguma estagiária que limpasse, né? Mas tudo bem. As estagiárias estão aí de folga. Vamos lá. Pode ir aí? Vamos lá. Pode ir aqui, ó. Vamos lá. Mão na orelha. Quantas cores tem o arco-íris? A. Cinco. B. Doze. Ou C. Sete. Sete. Sete? Tem certeza disso? Sim. Vai ter uma tortada? Sim, tenho certeza. Resposta E. Zata! Olha, de novo. Olha isso. Se não tivesse as questões, eu ia falar sete. Agora, com as questões, eu tive certeza. Né? Então, pode vir. Reage, Mariana. Calma aí. Reage, Mariana. Vai reagindo, mulher. Vai lá. Né? Se divertir. Mas aqui na hora da diversão, não reage? Meu Deus. Tá bem? Calma aí, gente. Reage, Mariana. Reage, mulher. Levanta a cabeça. Vamos lá? Tá bom? Vamos lá. Mão na orelha. Terceira pergunta. O que nasce grande e morre pequeno? A. Macaco. B. Lápis. C. Corpo. D. Macarrão. Vou... Lápis. Certeza disso? Sim. Certeza absoluta? Resposta E. Errada. O lápis nasce pequeno. Tô brincando. Resposta exata. Mas, calma, você falou assim, o lápis nasce pequeno, era, o lápis morre pequeno. Pode pegar tortado. Mari, Mari, viu? Deixa eu pegar aqui. Ih, nossa. Nossa, não tô brincando. Foi, já foi. Coloca aqui embaixo. O que você acha disso, Mariana? Então, né? Eu, o que eu acho? Eu pensei em lápis, mas eu falei, não, não deve ser lápis. Aí, eu, né? Acontece. Muito boazinha você, Mariana. Ai. Então, tá falando que vai ter mais. Tá falando que vai ter mais, então. Essa só foi uma, né? Vamos lá, vamos lá, má. Pode ser limpa, cara. Mão na orelha. Peraí, então... Mão na orelha. O que a Cinderela perdeu quando saiu do baile? A, vestido. B, sapatinho. C, sandália. Ou D, colar. Sapatinho. Certeza disso? Sim. Eu acho que tá errada. Ela perdeu é o juízo. Na verdade, ela perdeu é o açúcar. Depois eu vou explicar isso, tá? Depois eu vou explicar. Só a estagiária Renata. Que essa sim. Resposta, exata. Pode dar a tortada. Mariana, o que você acha disso? Decepção. Podem ir. Nossa, calma aí. Fiquei até concentrada. Deus, pessoal. Ela tá muito boazinha. Vocês já estão muito boazinhas. Nem gastam a torta inteira. Pelo amor de Deus. Parece que só vai... Você quer gastar ela? Pode deixar aqui, ó. Gastem nas suas adversárias. Não posso, não posso. Não posso, não posso. Não posso. Hoje não posso. Hoje não posso. Vamos lá. Ah, vou explicar esse negócio da açúcar bem rapidinho. Então, aqui tem essa resposta, né? Só que essa daqui é a única que tem a resposta do lado. Então, eu tava escrito o quê? A açúcar. Sim, a estagiária Renata colocou a açúcar como ela tinha perdido. A estagiária já viu alguma coisa cedeira? Ela provavelmente não. Porque açúcar, meu amor do céu. Só se foi a bruxa que perdeu, né? Por quê? A Renata. Estagiária Renata. Vamos lá. Quinta pergunta e bem rápida. O que tem no meio do ovo? A. Salsicha. B. A letra V. C. Feijão. Ou declara... A letra V. Certeza disso? Sim. Você pode errar? É uma pegadinha? Não, certeza disso. A resposta errada é a gema. Quando você abre o... Eu sei, eu sou o gema. Mentira. A resposta é exata. Então, vamos lá. Não tem clara. Não tem. Reage, mulher. Reage. Eu tava... Eu tava toda sorte, então. Então, a última. Não, é a última. Cabelo. 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 Quem bota no cabelo, leva a mão. Abaixa essa mão, menina. Vila, vai olhar. Vai. Quem bota não cabelo. A mãe. Foi todo mundo. É, se não o cabelo. Não, velho. Ela aí. Não. Não comprou bem isso. Mas tem que ser bom. Tem que ser uma mexida. Olha, gostei dessa. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Calma aí que eu vou pegar mais algumas tortinhas aqui. Só mais uma. A última. Deixa eu limpar. Que é mais fácil pra você. Ó, gente. Ela querendo ser boazinha. Só porque agora... A mãe é tão boazinha, gente. Que eu não consigo ser boazinha assim. Se eu fosse assim, eu falo assim. Ó, menina. Limpa sozinha. Oxi. Eu dei a tortada nela? Eu vou ganhar o troféu. Acho que eu dei a tortada nela. Ah. Ela deu. Ela só tá limpando. Ai, ai. Vamos lá. Mão na orelha. Última tortada. Essa tortada é até especial. Olha aqui. Mas que série você tá? Na escola. Sexto? Mari? Sétimo. Sétimo. Olha. Estou estudiosa. Será? Não sabemos, né? Vamos esperar que sim. A mãe que sabe, né? Vamos lá. Seis. Qual o personagem da... Tem alternativa? Tem alternativa. Qual o personagem do folclore do Brasil? Não, folclore do Brasil. Ei, Deus. Calma aí. O que... Qual o personagem do folclore brasileiro que tem os dois pés virados para trás? A. Annabelle Real. Meu Deus. V. Curupira. C. Muda sem cabeça. Ou D. Sassi Pereira. Curupira. Tá assim. Curupira. Será que dá certo? Resposta... Vou até dar pra pessoa, né? Porque a pessoa merece. Resposta errada. Errada? Era a estagiária. A estagiária, Renata. Você não sabe, não? Olha lá, olha lá. Mentira. É o curupira. Mas quem coloca Annabelle Real, meu Deus do céu. Não, sei lá. Eu achava que era um meme daqui. Eu não sabia. Um meme real. Então... Então vai, a sua dignação. Tudo. Vai, pode ir. Pode dar a sua última tortada. Essa tem que ser com emoção. É a última. Olha aqui. É roxo, não é vermelho. Não. Não pode, hein? Ah, não foi tanto. Vai. Ah, eu... 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 Eu fazia assim, ó. Né? Olha, olha. Essa daqui, ó. Quase morri agora. A produção inteira quase morreu agora. Quase morreu. Então, foi isso. Vamos ver o placar. Vamos esperar. Eu ganhei só uma tortada. Poxa, eu peço a minha. Olha, foi igual. Mas agora, segura aqui. Segura. Oi. Recadinhos fin... Oi, oi. Recadinhos finais. Tá ótimo? Passou assim. Vamos aqui pra frente. Calma aí. Vem aqui, vocês duas, pra frente. Aí, vocês falam aí em suas redes sociais. Primeiro, eu começo com a Mari. Mariana. O meu arroba é Mariana Andres Oficial. E o seu? Calma aí, gente. Vai falando. O meu arroba é Mariana Santos Oficial. Com dois Ns. O Mariana, hein? E o recadinho, gente? Manda recadinhos. Bom, eu queria agradecer a Juju, a família dela, a produção, por ter me chamado pra cá. Muito obrigada. Tá? Todas as minhas redes sociais são igual o meu Instagram. Então, podem lá me seguir. E obrigada pra vocês que estão assistindo aí. Um super beijo. E agora você fala um recadinho, manda um beijo pra alguém. Eu queria agradecer. E também... E também... Mesmo que eu levei todas as sortadas, menos uma, né? Pelo menos eu me diverti. É. E é isso, gente. No início tava dando toda hora empate. Acabou mesmo. É isso. Tá bom. Mas agora você segura aqui. Aqui, gente. Olha esse copinho maravilhoso que eu já mostrei pra vocês. Olha. E olha aqui também, gente. Olha esses docinhos. Calma aí, gente. Que eu vou colocar aqui. Olha esse docinho da Nucita. Maravilhoso. Gente, eu adoro o Nucitinha. Olha. Maravilhosa. Minha companheira, ó. Nossa, dá até água na boca. Claro que vai ter bastante receitinha lá no meu perfil do Instagram. Então, ó. Pra você, um presentinho e um copinho. E pra você também, Mari. Obrigada. Um presentinho da Nucita e um copinho. Da hora da diversão pra vocês nunca esquecerem. E agora, vai ter que cantar uma pessoa. Mariana Santos vai cantar Mundo Lindo. Faz o divertido. Tô brincando. Gente, eu não tô com a voz roca. Pode ficar. Eu vou cantar, mas não cantaria. Foi a trolinha da produção, né, gente? Que a gente viu no make-off. Mas agora vai ser a hora mais esperada. Sabe por que vai ser a hora mais esperada? Porque não tem... Não tem Patrícia Brava Anel. Não tem Sérgio Portilho. Não tem Silvio Santos. Mas sim, aqui é a hora da... Então, aqui é o programa Hora da Diversão. Então, quem será que ganhou esse troféu maravilhoso da Hora da Diversão? Então, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Depois do intervalo... Eles estão brincando, né, Jubinhas? Vamos lá. Com... 120 pontos. Lembrando que é... O que, né, gente? De 100 em 100. Então, 120 pontos. Está com... A Mariana... Quem será a Mariana? Quem será a Mariana? A Mariana... Andres! Mariana ainda está com 120 pontos. Será que... A Mariana Santos... Conseguiu mais ou menos... Hum... Não sabemos. Duvida, duvida, duvida. Mariana Santos com... 180 pontos. E sai na frente e ganha o troféu da Hora da Diversão. Uhul! Uhul, gente. Muito obrigada, Mariana Santos. Leva esse troféuzinho. Muito obrigada, El, gente. Muito obrigada. Você também arrasou, Mari. Parabéns. A sua agenda, ela é corred... Calma, é como fala? Corredíssima, né? Mas ainda conseguiu vir aqui no nosso programa. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada, El. Pode vir mais vezes aqui, viu? Tá bom. Com certeza eu vou vir. Vou ganhar outro troféu. Né, gente? E também você pode vir mais várias vezes, né? Pra tentar ganhar o troféu. Porque, de novo... Ganhando todas as tortadas... Você tem que treinar por quê em casa, viu? Vou falar pra Bela treinar por você. Então, até a semana que vem. Um beijo, minhas e tchau! Nossa, eu fazendo isso daqui. Esse é... Tô... 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 Alô? Quem chamou? Tô... 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 Tô...